Fala pessoal, mais um vídeo do canal e hoje, desafio dos pênaltis. Amaralzinho vem cá, aproveitando também que o Rezende tá aqui, nosso goleiro, fera. Nós vamos fazer uma disputa bem rápida, duas séries de cinco pênaltis cada um. Rezende pegou ou trave, dois pontos do Rezende. Cada gol do meu e do Amaral, um gol de cada um, conta um ponto, tudo certo. Fechou? Fechou e bombou. Vamos pro pau? Vamos que vamos. Então vamos. Bora. Pode ir? Você pegou, pegou na trave, perdendo o pênalti, dois pontos seu. Gol meu e do Amaral, um ponto cada um. Eu já sei seu ponto fraco, viu? Ai, ai, ai. O dia da mãe não caiu no psicológico não. Amaralzinho, ó, um a zero. Homem não toma nem distância, vamos bater lá, hein. O Amaral bateu bem, o Amaral bateu bem. O problema é que o Amaral engana o Rezende no olhar. O Amaral ele olha pra um lado e bate do outro, aí fica fácil. E o Rezende, dava? Isso aí foi difícil demais, velho. Os 44 fazer um desse, mama mim. Dois a um pra mim. Amaral, vou te falar uma coisa, a hora que o Rezende acertar o seu lado ele vai pegar. E eu acho que vai ser agora. Agora eu vou meter a pressão aqui nele, aqui, ó. Cai na pressão, Amaral? Com as porcelana, hein? E para de ficar olhando pro lado e batendo o outro, viu? Não, não, não. Aí você tá combinado com ele. Essa daí eu fui pra um lado, eu fui pra um lado e eles chutam no outro. Dois a dois, só que se ele pegar um ele já equilibra tudo. Beleza. Mas não vai ser agora. Essa cavadinha aí, duvido que você dê essa cavadinha. Duvido, duvido, duvido. Vai ser na hora certa a cavadinha. Três a dois. Três a dois, Amaralzinho. O pior é que eu não tô acertando nem o canto. Tá feio. Dá uma chance pra ele. Então vai, Amaral. Três a dois pra mim. Você duvida? Mas não vai ser na hora que você pede, vai ser na hora que a gente, ó. Pega então. Que defesa. Eu falei que se ele acertasse o canto ele pegava? Bem demais. Três a dois a dois. Caraca, hein? Boa amostra. Bem demais. Três a dois a dois. Vou pro quarto, hein, Amaral? Vou pro quarto pênalti. E agora? Onde será? Ele acha que eu vou cavar. Só que se ele não cair, eu vou chapar. Pra ele tá em dúvida. Homem tem recurso, hein? Ó a cavadinha. Quatro a três a dois. Vai, Amaralzinho. Ai, 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 ai. Se fosse nos meus tempos áureos. Quatro a quatro a dois. Você começou, né, Amaral? Não, senhor. Não, então tá quatro a três a dois. Contei errado e você não me arrumou, né? Se eu fizer, eu vou fazer todos, então. Caramba, ganhou. O outro é eu agora, hein? Agora é dois pontos. Eu empatei, hein? Agora vou eu. Se eu fizer, fica quatro a quatro a quatro. Se ele fizer, fica quatro a quatro. É, a primeira série fica empatadíssimo. Empatadíssimo. Eu já fiz essa que eu fiz agora com o Thiago Ventura, a bola foi na gaveta. Agora peguei mole. Eu te amo. Eu vou comentar lá no vídeo. Eu te amo. Quatro a quatro a três. Se o Amaral fizer, fica tudo empatado. Que isso? Troquei de canto e o homem pegou. Que isso, mano? Primeira série. Primeira série. Seis, quatro, três. Seis, quatro, três. Vamos pra segunda? Vamos pra segunda. Pô, você me ferrou. Agora vou ter que buscar. Agora você começa. Como combinado antes. Tá bom. Capricha, Amaralzinho. Isso aqui eu não perco nunca. Toma lá, meu goleiro. Que isso, cara? Deu uma pelada agora. Sério? Seis, quatro, quatro. Entre você com um chute a mais. Agora eu vou voltar a bater sério. Porque eu quero ganhar. Meu, meu. Caraca, eu achei que você ia dar a cavadinha agora. Eu achei que você tá esperando. Seis, cinco, quatro. Faltam quatro chutes. Não tô tomando nem distância. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa! Não, 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 não. Nossa! Não é possível, velho? Eu cantei que ia botar lá, hein? Que bola, hein, Rezende? Seis, cinco, cinco, Amaralzinho. Eu vou empatar com ele agora. Se você fizer, fica seis, 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 faltando dois chutes pra cada. Então, ajuda a nós. Você quer aquela batida seca? Eu quero que você faça o gol. Seis, 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 seis. Faltam dois chutes pra mim, os dois chutes pra Amaral. E o Rezende, cada defesa ou cada gol que a gente não faz é dois pontos. Então, tá acirrado. Mas eu quero ganhar. Não é possível que eu vou bater lá de novo, né? O que você acha, Rezende? Eu acho que eu vou dar uma cavada. Vamos ver. Eu ganhei ele aqui, ó. Eu ganhei ele no psicológico. Sete, seis, seis. Amaralzinho, quem começou batendo essa? Foi eu. Então, é a sua última. Você pode empatar. Meu último chute, você não ganha mais. Ou eu ganho ou o Rezende ganha. E o Amaral encerrou empatando com a gente. Se eu não fizer, você é o campeão. Se eu fizer, eu não vou dar mole agora. Somos campeão. Não tem como, né? Será que a cavada dá pra encerrar? Não é possível. Nem vou olhar. Joga a luva, Guadalupe. Joga a luva, Rezende. Ai, meu Deus do céu. Gente, mais um vídeo no canal com duas pessoas especiais que eu gosto muito. Amaral é uma amiga de anos. Rezende, meu irmão, contou várias histórias bacanas aqui. Sempre bom ter você aqui, meu irmãozinho. Eu que agradeço. Bem-vindo ao canal do futebol. O Rezende agora também tá com o canal pro futebol, pro esporte. Tá aqui a descrição, além do canal dele, que não sei nem se tem gente ainda pra seguir o canal dele. Sempre tem, né? O homem tá batendo 24, 25 milhões. O canal do homem tá bombando, hein? Rezende, muito bom ter você, meu irmão. Sempre, pode contar comigo sempre. Maralzinho, você é meu irmãozinho, você sabe disso. Tamo junto sempre. Rezende, fiz o quinto, hein? Não é carreira? Deu eu no meu canal. Deu eu. Até a próxima. Fui.